Tudo bem? Que ótimo falar com você. De onde você fala, Eli? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Você faz o quê? Eu sou concurseira. Eu tenho duas filhas, cuido da minha casa e sou concurseira. Bacana. Então, tá bom. Então, vamos ver como que foi isso aí, como que foi participar da jornada, né? O que aconteceu, como que estava antes. Como que você me conheceu? Há quanto tempo você já me conhece? Eu conheço você há uns dois anos e meio. É, já tem um tempo, né? Já eu venho acompanhando. Eu acho que foi um dia que eu estava no YouTube e apareceu alguma coisa sobre você e eu achei interessante. E comecei a pesquisar, e comecei a ouvir as suas lives. Comecei a me interessar pelo curso. E abriu novas vagas, daí eu achei melhor começar, porque o meu casamento não estava muito legal. Então, isso que a gente precisa saber agora, assim, como é que você estava naquele momento, né? O que você estava sentindo? O porquê, né? Você começou a seguir aí a jornada, a fazer esse curso. O que estava acontecendo com você naquele momento lá, antes de entrar na jornada, né? Então, antes da jornada, eu era uma Elia onde eu tinha os meus valores, né? Mas eu não me amava totalmente, entendeu? Eu não me valorizava. Eu colocava outras pessoas na frente de mim. E isso estava me atrapalhando muito. Isso estava me atrapalhando. Por quê? Porque a Elie, ela tem que se amar primeiro, ela tem que se gostar, para depois ela transmitindo isso para outras pessoas. Porque às vezes, a gente tem isso dentro da gente. A gente não sabe como usar, não sabe como ser lapidado, na verdade. E precisa vir alguém, entendeu? Para abrir os olhos da gente, entendeu? E essa pessoa, o curso foi você, né? O curso abriu muita coisa, principalmente tem uma parte lá onde você fala que a gente tem que se olhar no espelho, que a gente tem que falar para a gente mesmo. E é assim, coisas que a gente nem percebe no nosso dia a dia. Para que fazer isso? Para que fazer isso? E depois a gente vai vendo que isso tem um grande significado na vida da gente. Muito, muito. Nossa, se você não trabalha o seu próprio mundo, né? E o valor que a gente quer do outro, ele começa na gente, né? É exatamente isso que você está falando. Não tem como nós queremos um valor que a gente mesmo não está proporcionando para a gente, né? Então, você estava passando por isso. Então, você não estava se enxergando mais. Você tinha se esquecido um pouco de você, da sua essência. Você estava em busca disso, né? Quando a gente vira mãe, eu tenho duas filhas. E quando a gente vira mãe, a gente tem muito disso, de querer cuidar dos filhos, de querer cuidar da casa, do marido. e não pensar na gente, não pensar no que é bom para a gente. Às vezes, a gente levanta da cama, já preocupado com o que a gente vai fazer, entendeu? E não se enxerga, não se enxerga, não se olha. Então, esse curso veio, desde o primeiro momento, comecei a fazer o curso, eu já comecei a ver as mudanças. Assim, eu estava numa crise muito grande, onde eu gritava com ele, ele gritava comigo, e a gente não conseguia se acertar, entendeu? Eu não tinha aquela paz, não tinha aquela tranquilidade na minha casa. E assim, depois do curso, eu fui vendo que esse lado nosso, além de não ser legal, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Fui mudando, eu fui conversando com ele, ele foi se acalmando, e eu também, e a gente foi se acertando. E hoje, a nossa vida é outra. Que legal, hein, Eli? Nossa, é tão gostoso de ver, né? E você pode ver isso na frente dos seus olhos, né? Ver que é possível você mudar a rota das coisas, né? E iniciar essa transformação também. E aí, você começou ali pela questão das crenças, né? De fazer aqueles exercícios, de se encontrar com você mesma, né? De ver o quanto você é importante, o quanto você tem valor, o quanto você é especial, o quanto você é bonita, maravilhosa, tudo isso. E foi seguindo. Como que foi depois, assim, você lembra de algo que nesse primeiro módulo você começou a resgatar dentro de você? Como que foi, assim? Vamos começar ali pelo primeiro módulo, né? Que trabalha bastante as crenças, depois a gente vai seguindo. Como que foi essa descoberta? Como que foi fazer aqueles exercícios pela primeira vez também, né? Para você foi tranquilo, não? Sim, os exercícios do questionário é super tranquilo, boa. Essa parte é onde você anota os exercícios, é onde você anota o que você faz também, é bastante importante, porque às vezes você precisa voltar em algumas coisas, né? Conforme vai passando o tempo. Então, para mim, foi bastante tranquilo. O primeiro módulo, ele já veio para chocar mesmo, de verdade, né? É. Para você fazer e você perceber o seu erro, o que você tem que melhorar. Mas você dando o seu melhor, com certeza, melhora e melhora muito. E é uma construção, né? Da mesma forma que dia após dia a gente vai construindo um relacionamento que às vezes vai ficando ruim, a gente vai construindo um outro tipo de relacionamento também, né? Que vai ficando muito bom ao longo do tempo, vai evoluindo, vai crescendo. E não existe essa perfeição mesmo, né? Porque nós não somos, assim, né? São duas pessoas imperfeitas que estão dentro de um relacionamento procurando se ajudar e crescer e viver da melhor forma possível. E é possível isso. É possível tudo isso no casamento. Então, você começou a descobrir e virar a rota aí, né? do navio. E começou pela pessoa mais importante, né? Que é você mesma, não é, Eli? Verdade. Ali, primeiro você tem um encontro com você mesma. Depois você ir lá e falar para o outro, olha, você precisa corrigir algumas coisas também, né? Mas aí você já começou essa transformação em você. Então, isso é muito importante. E esse módulo 1, ele traz isso mesmo, né? Que é você ter um encontro com você mesma, você mudar algumas coisas, você evoluir. E quando você muda esse foco, parece que tudo já vai mudando, né? Tudo já vai começando a clarear mais. Sim, com certeza. Clareia bastante. aquela bendita mania do relaxamento e você usar o pijamão dentro de casa o dia todo e o marido acabar te olhando e falar, nossa, ela está muito, muito... ela se deixou, né? Ela se deixou, né? Se deixou levar. E quando vem o primeiro módulo, você já começa a enxergar. Se você não fizer essa transformação dentro de você, entendeu? E lutar por aquilo que você almeja, entendeu? Você não vai conseguir. Você vai voltar para trás, vai voltar no tempo. O primeiro módulo, ele já vai te ajustando para que você siga uma rota e essa rota fique cada vez melhor na sua vida. Você tem, você tem que aceitar isso, você tem que querer isso a partir do momento que você compra o curso. É bem importante isso mesmo que você está falando porque se não, se não passa por esse primeiro módulo, né? Que é você trabalhar suas próprias crenças, você entender que você também é importante, que além de você ser esposa, de ser mãe, você é uma mulher. Porque se não, tudo na nossa vida fica uma obrigação, né? Do tipo, ah, eu acordo, já tenho obrigação com os filhos, já tenho obrigação de fazer isso, já tenho obrigação tal, aí tem meu marido à noite. Então parece que tudo fica uma obrigação. E não é legal isso, né? Não é legal isso. Então, por isso que é importante você, é legal você fazer, você tem esses papéis todos na sua vida, mas fazer com o mais prazer possível, né? Porque você está se amando primeiro. Porque quando a gente não se ama primeiro, parece que tudo é uma obrigação. Nossa, mas isso de novo, mas eu tenho que fazer isso, mas... E não precisa ser assim, pode ser mais leve, né? A nossa vida familiar, né? Como esposa, como mãe, pode ser mais leve. Exatamente isso que eu ia dizer agora. Levar a vida com leveza, porque às vezes a gente acaba no inconsciente da gente, essas coisas que viram obrigações e a gente não faz com o mais leveza, a gente acaba ficando tão cansado, mas tão cansado com isso, entendeu? Porque a vida se torna pesada. E a partir do momento que você se encontra, aí você vê a vida com mais leveza, acaba brincando mais com a sua família. É um outro status, na verdade. Muda o foco, né? Muda o foco, gente. Porque a rotina já não é fácil, né? E tem tudo aquilo, e acontecem problemas, acontece com todo mundo, e você pode ver tudo isso de uma forma diferente. Poxa, como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso fazer de tal forma? Mas você tem um olhar pra você mesmo. Isso é muito importante mesmo. É o primeiro passo, né? Não tem como ser diferente. É o primeiro passo da transformação, porque o primeiro passo começa com você. E aí você foi fazendo. Você foi começando a dar espaços desafiadores, eu entendo que é. E logo mais na frente, você vai começando a fazer algumas estratégias já indo um pouco pro espaço do marido, da família, né? Colocando algumas coisas na casa, mudando um pouco o seu ambiente. Como que foi, assim, ele ter contato com essas suas investidas? Como que foi pra ele receber e pra você fazer também a questão das músicas, os painéis? Você chegou a aplicar? Como que foi? Então, ele é uma pessoa muito tranquila. Então, ele observa, ele vê a mudança, né? Mas ele não comenta muito. Entendeu? Mas depois ele acaba entrando na... Participando, assim, meio que de lado, entendeu? Porque ele é muito tímido. Então, ele fica meio de lado, porque ele não quer dar o braço a torcer pra mim. Porque ele percebeu. Mas foi boa. Ele aceitou bastante. Aceitou bastante. Interessante, né? Porque, não sei se aconteceu com você, mas na minha época tinha acontecido muito que eu acredito que eu tinha criado uma imagem, né? Do meu parceiro, que apesar... Que é um pouco diferente do seu, né? O meu já era mais durão. Mas, assim, que ele não ia aceitar, né? Que ele não ia gostar dessas investidas, que ele não queria mais, que ele não me amava mais. E quando a gente dá os primeiros passos, a gente vai vendo que, às vezes, era algo que a gente criou na nossa mente, né? E não é bem, assim, a reação do parceiro. Às vezes, vai ser muito positiva. E foi o seu caso, né? Que legal. E ele já é mais... Qual que é a personalidade dele? Ele é mais calado, né? Ele é tímido e ele é bastante retraído. Bem, bem calado. Seria um classificador, será? É. Ele não gosta muito de mudança. Ele, na verdade, ele não aceita a mudança. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que introduzir algumas coisas sem ele perceber. E o legal do curso é isso, né? Que possibilita, né? Você ir pelas bordas bastante, assim. Sim, porque se chegar de frente, não funciona. Não funciona. E ele aceitou de boa. E hoje ele tá bem mais carinhoso comigo, porque realmente é isso. Várias vezes eu cheguei pra ele e falei pra ele, eu acho que você não gosta de mim. Você não gosta de mim. Falei pra ele. E depois eu fui vendo que eu estava errada, porque isso não é uma coisa pra você ficar perguntando. é uma atitude que você tem que correr atrás, você tem que mudar em você, entendeu? Pra você realmente perceber o clima da outra pessoa, o jeito da outra pessoa. Muitas vezes aquilo tá lá escondido, porque aconteceu tanta coisa, tanta coisa, que aquilo tá lá. É guardado, uma chama que não se apagou, ainda tá guardadinho. E quando você resgata, é mágico. É mágico, né? É muito interessante. E parece que você começa a conhecer uma versão ali, né, do seu próprio marido que você nem imaginava que tinha. E sua versão também. E tudo começa... Aquilo que tu falou no começo, né? E você falou como é importante que você tinha deixado um pouco de lado, né? Essa conquista, né? É continuar conquistando dentro do casamento, né? Diariamente. Isso é importante. E aí você começou a ver que não é porque ele não te amava, não gostava mais de você, mas que tava faltando reacender, né? Muitas coisas. Sim. E o que acontece? Já faz oito anos que eu estou indo pra concurso, né? E o meu concurso é uma rotina pesada. Não é uma coisa simples. Então, quando você vira uma concurseira, você... a sua vida, ela se transforma. Muita coisa você deixa, entendeu? Pra você se dedicar aos estudos. É verdade. E isso acabou apagando um pouco, sim. Entendeu? Acabou apagando um pouco porque muita coisa eu deixava pra ele resolver. Entendeu? E às vezes ele não resolvia. Isso criava um... Um atrito, né? Um atrito entre a gente. E concurso, não. Concurso eu fui resgatando novamente. E agora você tem que agradecer a você. Eu tenho que agradecer. E vai trazer no equilíbrio, né? Ele também. Porque às vezes a gente pega um papel muito... Um papel nosso ou de empresária, né? De concurseira, no seu caso. Que é punk, né, Eli? Esse negócio de estudar pra concurso é punk. E puxado mesmo. Ou o papel só da mãe e tal. e a gente pode ir equilibrando um pouco mais tudo isso, né? Porque senão... Sim. A balança fica assim, né? Desigual. Quando você tem alguém por perto... Minha mãe, ela mora no interior, né? Então, quando você tem alguém por perto, essa vida de concurseira é um pouco mais fácil. Mas eu tenho... Eu tenho a minha funcionária do lar que ela me ajuda com as meninas enquanto eu estudo. Isso já é ótimo, né? Mas muita coisa eu delegava pra ela. Às vezes pro meu marido. E são coisas que realmente é a gente que tem que fazer. É a rainha, né? É verdade. Tem que deixar pra gente fazer. Então, eu... Nessa vida de concurseira eu escutei muita piada. Principalmente de família. Ah, porque você não vai conseguir aquelas crenças. Entendeu? Que se você colocar na cabeça você fica... Entendeu? E muitas coisas acabou mexendo com o meu psicológico. Mexe. Você viu como isso é importante, né? Vai entrando. Vai entrando isso. Então, e quando veio o curso entendeu? Muita coisa eu deixei. Eu falei, não. Eu não posso deixar a família interferir. Eu não posso deixar. Nesse momento o que vale é a nossa família. É eu e ele. Entendeu? o que acabamos sendo nós. Então, não tem nada disso. Não tem nada disso. Vamos correr atrás do que a gente quer. Entendeu? Mas demorou pra mim enxergar isso. Demorou mesmo. Talvez se eu não tivesse feito o seu curso talvez nunca enxergaria. Isso é tão bonito isso que você está me falando. Eu fico aqui desse lado de cá. Porque é uma coisa assim o curso ele tem muitas coisas. O curso ele é completo. mas você ter descoberto isso aí que você descobriu olha vai fazer já está fazendo uma grande diferença na sua vida mas eu te digo que vai fazer muito mais ainda porque o fato de você ter entendido quem é prioridade pra você no seu caso você mesma o quanto a sua mente está bem é importante o seu parceiro ali e a sua família principal é você ele e os filhos e o restante são as pessoas mais secundárias são importantes pra você você ama mas assim você não pode permitir por mais que você ame essas pessoas que elas falem algumas coisas pra você porque você sabe que isso entra na sua mente e isso vai te atrapalhando vai te deixando pra baixo e você tem muito pra conquistar você tem muito pra conquistar pra ter sucesso e isso atrapalha então você ter entendido isso olha é show demais eu te garanto é show demais é maravilhoso você sente uma leveza né depois é atrapalha de um jeito que é como eu tô te falando a pessoa ela não acorda pra realidade e fica e se ela não tomar cuidado ela fica com essas crenças a vida toda e a vida dela cada vez se prejudicando mais cada vez mais ruim e ela não se toca que é isso que tá entendeu não existe essa leveza eu vou me dedicar eu vou eu vou recorrer atrás daquilo que eu realmente gosto entendeu e viver a minha vida não perfeita mas o mais maravilhosa possível né isso mesmo isso mesmo entendeu é é fantástico isso né porque você fica até com gás maior você começa até a estudar melhor as coisas começam né parece que abrir as portas pra você quando você se livra um pouco desses pesos né de crenças limitantes e para de permitir que elas se instarem em você porque a todo tempo né de onde você menos espera alguém fala uma coisa ali se você não tiver ligado você não entender isso que você aprendeu como que funciona a mente como que funcionam as crenças a gente vai sem perceber né quando vê a gente já não tem acha que não consegue acha que não é possível e aí vai indo né e você vê que são coisas simples mas extremamente importantes serem corrigidas né é essa esse método que você usa no curso eu acho que caiu como uma luva uma luva mesmo entendeu porque eu já tive outros cursos não de relacionamento mas já fiz outros cursos de nessa área de concurseiro eu trabalho bastante com isso aonde muita coisa eu não enxerguei e eu precisei ter o seu curso pra eu abrir mais esse horizonte né porque realmente a gente é uma esponja e se a gente se deixar a gente vai sugando tudo vai sugando tudo entendeu e isso não faz bem isso não faz bem pra gente não faz bem pra família da gente entendeu então que reflete você reflete muito aí na sua casa sim sim como você você a rainha a rainha é que faz os outros né se você não estiver bem com você você vai acabar passando isso pros filhos entendeu e e vai virar uma bola de neve então eu indico o curso eu acho que que todo mundo deveria fazer acredito que com esse curso cada um cada caso é um caso mas que a gente aprende muito a gente aprende entendeu que legal e teve alguma situação assim que você depois de aplicar algumas técnicas você não imaginava que seu marido fosse fazer que ele fosse é que às vezes muitas vezes assim você falou falou ele não fez ou era algo que você realmente não queria que ele continuasse fazendo era algo que você queria mudar nele e de repente você viu que ele começou a agir diferente tem algum relato alguma situação que você lembra alguma história assim pra contar pra gente pequenas coisas que eu pedia pra ele no dia a dia talvez um conserto de um objeto aqui na minha casa demorou só sete meses mas enfim depois com o jeito conversando sem atrito entendeu pedindo com o jeito melhorou muito melhorou hoje eu peço ele faz porque antes não antes eu queria impor pra ele você tem que fazer e aí é onde ficou sete meses lá esperando o objeto entendeu e hoje não hoje com calma a gente conversa tudo e o nosso relacionamento hoje é só carinho é só amor entendeu ele conversa bastante comigo é outra coisa outra coisa antes não que lindo hein Eli eita muito gostoso esse relacionamento tá ficando cada dia melhor isso aí é em comandos né porque as vezes quando a gente não sabe pedir direito a gente não a pessoa não faz pra gente porque parece não é da nossa intenção né Eli tipo as vezes a gente ia pedir a mesma coisa só que a forma que a gente fala pode parecer uma ordem né pra outra pessoa e ela acaba de birra na fazenda então foi interessante pra você né aí no seu casamento ter acesso a isso tipo comandos né as palavras certas que tem um impacto lá no cérebro inconsciente vai desarmando a pessoa então pra você foi bem importante essa parte né graças a você porque eu não imaginava eu achava que quanto mais eu empunha mais ele iria fazer e depois que eu acordei eu falei não tá errado isso entendeu tudo atrapalhava no nosso relacionamento sim entendeu quando a gente ia pra cama a gente a gente sentia esse 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 contraste aí entendeu virava mais uma obrigação ninguém tava feliz e hoje não hoje ele entendeu se transformando numa outra pessoa e me fala que eu me amo o tempo todo que legal hein ele olha isso declarando interessante né e sabe o que eu percebo é desculpa eu te interrompi é que você parecia ter muito mais trabalho antes quando você queria impor do que agora que você pede com estratégia né parece assim que é muito mais fácil você pedir com estratégia você ainda tem o resultado que ficar se estressando né ficar cobrando aquela coisa toda não é muito mais fácil esse caminho de saber pedir direito né Elie precisei acordar bastante precisei ver o filme da polva que eu achei maravilhoso legal né sim que mostra bastante estratégia demorou pra cair a ficha realmente e é como eu te falei talvez em outro momento se eu não tivesse tomado essa atitude de de te seguir e de começar a ver nossa mas o casamento dela parece ser bom e eu acho que vou tentar fazer esse curso pra ver se o meu relacionamento muda se eu não tivesse tido essa atitude as minhas crenças iam ficar cada vez piores entendeu e a gente não sabe não sabe o que poderia onde poderia chegar e você falou uma coisa também interessante que quanto a rotina né de vocês inadequada antes né refletia na intimidade né Elie como que foi pra você também ter acesso a esse módulo aí do 6 né que é o sexo como que tava pra você você queria ajustar algumas coisas também como é que tava isso daí como é que que você foi mudando então antes era era assim era mais do que uma obrigação a gente ia lá fazia o ato e pronto era uma obrigação e depois e a gente foi eu fui falando pra ele o que eu sentia e como eu queria entendeu e ele também foi falando o jeito que ele queria legal muito bom o que ele o que ele achava e o que faltava na verdade era um lapidamento de toque de amor entendeu um toque de amor um toque de carinho onde já essa parte não tinha muito não tinha muito a gente fazia um ato e falava um ato e pronto né tchau é isso aí é entendeu e não depois que teve esse toque entendeu que a gente viu que a gente se ama que a gente se gosta entendeu que a gente colocou umas técnicas aí em frente a coisa realmente fluiu fluiu mesmo entendeu e eu tô muito feliz e é interessante que muita gente acaba fazendo até mais vezes o que antes eu chegava o que antes eu chegava e falava pra ele hoje eu não tô hoje eu tô com dor de cabeça hoje eu tô cansada a velha dor de cabeça né Elin é hoje não hoje vem vem meu amor que eu tô te queimando eita que essa leota aqui tá é tão bom né Elin você fazer por você isso também não só por uma obrigação pra outra pessoa porque o sexo foi feito pra nós também né e viver esse momento que é tão íntimo tão gostoso com o parceiro ali se descobrir ah é bom demais né isso reflete também em outras áreas do relacionamento né quando o sexo tá bacana quando você tem essa intimidade com a outra pessoa vai refletindo na rotina também né parece que tudo tá ficando mais leve e é muito mágico você escutar ele falando que você é a pessoa que ele mais ama que é a pessoa que ele mais gosta que ali naquele momento é tudo que ele quer entendeu é muito bom ai minha gente olha isso que delícia maravilha ai que maravilha né mas demorou demorou é um processo né você vai ajustando tudo é tanta coisa pra ajustar né ele e aí mas depois você vai ter um resultado disso vai ficando cada vez melhor né e não tem preço a gente a gente ter uma pessoa do nosso lado que conversa com a gente e compreende quando a gente não tá bem que a gente não é todos os dias que a gente tá né ele deixa muito o caminho aberto pra mim aonde ele me ouve hoje né ele me ouve porque antes era uma briga onde ele ia pra um lado ficava emburrado e eu ficava pro outro e hoje ele me ouve e ele deixa o caminho aberto pra mim e fala amor você toma a atitude que você achar melhor entendeu é tão bom ver essa parceria acontecendo né tipo assim porque a gente nós somos leôs né a gente vai pra cima mas nós somos frágeis também né tem dias e dias né então ter o marido é pra isso também né tipo pra ter essa parceria nesses momentos e ele tem demonstrado isso e sabe o que eu percebo Eli na verdade você tem demonstrado pelo que você me disse aqui né que você está aberta a isso né você também tá deixando ele fazer isso com você né ele se aproximar mais e ele falar poxa estou aqui antes às vezes você estava muito fechado você estava muito arisca muito armada né e às vezes ele tinha medo de se aproximar e agora que você está se abrindo um pouco mais né ele vê ele tem percebido que tem um espaço com você né pra agir assim também né então às vezes a gente se fecha de tal maneira que tipo ninguém chega nem perto né e aí quando você vai se trabalhando parece que você vai se desarmando um pouco e desarmando as outras pessoas é fantástico o motivo da nossa briga maior aqui em casa era quando a gente começava a conversar alguma coisa sobre os modos da família dele entendeu e ele não gostava de escutar isso então e talvez muitas vezes eu tenho falado de uma maneira meio agressiva onde em vez de tentar melhorar e de conversar com ele entendeu não eu acabava fazendo com que ele brigasse hoje não hoje a gente conversa sobre a família dele né a gente vê os problemas que toda família tem né e conversamos de uma maneira mais leve onde a gente consegue se acertar é bacana né porque quando a gente o respeito ele funciona assim né você respeita né pra você ser respeitado também e hoje você percebe que bom são os parentes dele né ele deve ter algum tipo de sentimento por essas pessoas assim como você tem sentimentos pelos seus parentes né e aí a gente fica um pouco na defensiva dependendo do jeito que fala né e o quanto é importante saber falar uma mesma coisa de uma forma diferente né uma mesma coisa e a pessoa nossa realmente é verdade ela não se arma agora quando você fala aquela sua pessoa lá e tal é isso é aquilo a pessoa já opa peraí não é assim e isso até a comunicação né correta é muito importante né então isso isso na verdade o que que eu quero te falar é não que a família dele seja é tem uns probleminhas como toda família mas é uma família boa mas muitas vezes a maneira que eu falava com ele acabava atingindo assim como se as coisas externas viessem pra dentro do nosso relacionamento e isso causasse mais atrito do que já tinha os nossos problemas dentro de casa então isso acabava fazendo que a gente ficava assim semanas semanas sem se falar e não tem muito sentido né Eli porque assim vocês já tem as questões internas de vocês né e aí a gente ainda vai trazer mais e não tem muito então fatores externos que não tinha nada a ver na verdade exatamente e aí vocês ficavam emburrados por algo que não tinha nem a ver com vocês ali né é então acabava tragando relacionamento que não tinha nada a ver entendeu cortar e se blindar disso depois que você consegue maravilhoso você se abre como você falou você se permite ele se permite e você tá vivendo realmente a vida de vocês a vida que vocês merecem né com certeza com certeza é bem mais fácil assim e dessa forma você às vezes pode não perceber mas quando você trabalha mais o seu próprio relacionamento você começa a influenciar positivamente a parentela também porque as pessoas estão sempre observando né e mesmo que você não fale nada você consegue influenciar positivamente do que antes né que a a gente deixa o nosso relacionamento de lado pra falar de coisas externas a gente acaba brigando com o nosso parceiro fica emburrado uma semana por coisas que não tem nada a ver ali e a gente nem influencia aquelas pessoas não serem melhores você vê que é um caminho inverso né que às vezes a gente pega muito mais trabalhoso e não precisa disso realmente o que você falou faz é isso aí o nosso foco principal é na nossa família primária né e depois a gente vai pra pra fora disso né você teve contato com os limites já como que foi aí teve também o módulo 7 né que é a manutenção como você organizar mais a sua rotina né pra que você tenha um tempo mais pra você também como que foi isso pra você tava mais ok tava mais organizado isso já na sua casa e tem nos limites também né que você possivelmente ainda tá estudando algumas coisas que é um módulo bem forte né bem extenso como que foi pra você esses dois módulos então a manutenção é tô fazendo devagarzinho né tô colocando aqui em casa as meninas aqui da organização tô tentando melhorar elas porque elas estavam acostumadas de um jeito também onde não havia organização na verdade então eu tô trabalhando ainda e os limites tô fazendo bem aos pouquinhos mesmo esse daí é realmente esse tem que estudar bastante daí você vai aplicar vai testar né ver como que vai ser mas interessante também é que quando você chega no módulo de limites né quase não já tem pouquíssimas coisas pra você é corrigir né porque você já vem corrigindo muitas coisas no relacionamento às vezes quase nem precisa utilizar tanto os limites só em casos mais extremos assim mas é legal estudar ter a ponta da língua porque quando acontecer né você já já sabe ali como agir tudo tudo tem que ter um limite né senão não 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 por mais que você esteja aberto por mais que você esteja aberto ele esteja aberto pra você e você esteja aberto pra ele se você não coloca um limite principalmente na parte das palavras entendeu muitas vezes a pessoa acaba isso acontecia a pessoa acaba acaba te ofendendo assim não não porque ele quer também entendeu mas ele acaba falando coisas no seu inconsciente onde aquilo fica e se agrava se não tiver um limite sobre isso entendeu você não cortar antes que aconteça isso vai te machucar você vai acabar tomando isso assim como a gente falou entendeu e vai acabar estragando demais que isso acontecia muito entendeu ele querer falar porque você está estudando aí você não vai conseguir alguma coisa desse tipo entendeu e depois eu fui falando pra ele não para porque a vida é minha e eu tenho que ver entendeu e essas crenças não vão não vão levar a lugar nenhum então eu comecei a falar pra ele sobre o meu curso tem que ter limite palavras tem que ter limite não pode simplesmente colocar o que ele acha e magoar outra pessoa entendeu realmente assim é super importante isso super importante então hoje hoje ele ele já como eu te falei ele me deixa tomar as minhas atitudes e falar pra mim o que você achar melhor meu amor você faz entendeu aí sim né então eu estou aqui pra andar junto com você ele fala agora sim ganhou pontos né ele antes não estava ganhando não não antes não antes é como eu te falei estava difícil não tinha as palavras não tinha limite entendeu e a palavra é forte no relacionamento mas assim só de você bloquear isso e já mostrar né um posicionamento diferente porque o curso ele foi todo trabalhado em cima de posicionamentos da mulher né tanto com ela mesma quanto com o marido com a família em qualquer lugar então o que você aprendeu ali e não só os limites mas os limites ele é um tipo de posicionamento onde você corta comportamentos inadequados mas você aprendeu a ter outros tipos de posicionamentos né que você tá em busca do que você quer que você acredita no seu potencial que você quer testar isso o seu posicionamento como mulher como esposa né de uma forma diferente como mãe também enfim em plantar né porque existe o posicionamento onde você planta uma imagem sua e um posicionamento onde você corta coisas que você não quer mais que é exatamente isso né colocar os limites e não existe né não existe né relacionamento nenhum que é que evolui sem ter limites não existe né tem que ter os limites de forma equilibrada de forma estratégica mas tem que ter porque senão a gente fica só fazendo tudo para os outros né a gente faz tudo para os outros e esquece da gente o que eu vejo muito já aconteceu com amigas minhas elas se dê elas não colocam esse limite talvez eu também não coloquei um tempo atrás na minha vida onde isso acaba fazendo que o relacionamento fica muito prejudicial mesmo entendeu aonde tem tem homens aí que tomam outras atitudes mais drásticas até em relação a mulher entendeu então se você consegue bloquear isso enquanto é tempo e você mostra o seu posicionamento entendeu melhora demais melhora mesmo ela começa a enxergar eita mas peraí antes dela deixar exatamente agora não agora não agora ela está se posicionando e o mundo seria muito melhor se as mulheres conseguissem fazer colocar isso para elas entendeu muita coisa seria diferente muita coisa seria mudada é verdade e qual que é o sentimento que você tem assim agora que você quando você posiciona porque as vezes antes você o deixava para lá ou você atacava de uma forma também agressiva qual que é o sentimento que você tinha antes que você não estava colocando esses limites e como é o sentimento que você tem agora que você vai e se posiciona não não é isso não peraí eu decido isso não eu não eu não vou aceitar isso qual que é o sentimento que você tem em uma situação antes e uma situação agora que você consegue se posicionar então antes o sentimento era de frustração poxa vida é eu não precisava ter falado isso para mim isso me magoou demais entendeu e hoje não hoje o sentimento é de respeito nossa é vamos conversar vamos nos respeitar vamos nos amar o sentimento é de amor onde ele realmente gosta de mim e ele entende o que eu estou sentindo entendeu ele demorou como eu te falei o tempo todo demorou para chegar nessa fase porque é muito ruim quando a gente está frustrado a gente não sabe que caminho seguir a gente não sabe o que fazer é e você fica pensando poxa eu podia ter falado isso para ele mas por que ele falou isso então você fica remoendo aquilo e quando você se posiciona você resolve não é tipo eu não vou aceitar isso eu sou sua esposa vamos conversar assim vamos chegar no veredito mas você se posiciona no que você quer também em coisas pequenas né Elidio tipo a pessoa quer comer isso tem mulher que ela não escolhe nem o que ela vai pedir no restaurante ela sempre é o marido que pede então ela não se não mostra a voz dela em coisas do cotidiano né ah você quer comer isso ah mas eu acho que eu estou com vontade de comer tal coisa ah então vamos que tal isso que daí nós dois ficamos felizes ou um cede o outro cede então isso falta demais os relacionamentos né no geral então isso que você está conquistando aí no seu nossa é fantástico né você pode dizer isso o meu marido ele é uma pessoa ele é uma ótima pessoa e ele é uma pessoa assim que ele gosta de compartilhar as coisas entendeu embora ele não aceite muita mudança como eu falei ele não gosta pra ele ele se acomoda é mais tradicional né é ele é então mais mas eu gosto do novo então muitas vezes eu me arrisco ao novo e as vezes quando ele percebeu eu já fiz eu já fiz certas coisas e já tá aqui dentro de casa aí ele olha mas nossa né e muitas vezes aquela opinião contrária que ele tinha quando ele viu que a coisa já tá pronta tá feita do jeito entendeu ele fica feliz ele se alegra é o respeito em primeiro lugar em tudo o respeito se não tiver o respeito entendeu e é como eu te falei ele é uma pessoa que ele gosta de compartilhar as coisas e muitas vezes ele fazia ai amor vamos compartilhar tal coisa vamos fazer ah eu não tô querendo ah não tô hoje eu não tô afim não entendeu um filme um filme por exemplo vamos assistir ah não não tô querendo hoje eu não tô afim hoje não hoje já é diferente vamos lá vamos assistir o filme eu já dito no colo dele a gente fica assistindo um filme abraçado entendeu aí vem as meninas todo mundo se abraça é uma outra vida que legal é uma outra vida mas demorou pra que essa coisa de de a gente fazer junto acontecesse porque eu já tinha perdido isso já tinha perdido realmente isso e aí você foi resgatando né e é possível né é possível ir plantando tudo isso de novo então porque quando a gente é quando a gente estuda demais a gente se preocupa só com os estudos a gente se preocupa não pode deixar de lado tem que tentar compartilhar todas as coisas a sua família seus estudos na verdade a palavra chave é ter hora certa pra cada coisa organização né exatamente a organização tá certo que não é todo dia que você consegue mas você se organizando você consegue e é legal quando você não tá organizado quando você vem assim organizando equilibrando né o trabalho a família e o momento com os filhos o marido quando você tem uma semana que não tá tão organizado você sente falta né parece que não tá legal as coisas assim tá muito de um lado só e pouco do outro e você sente né quando vem mais organizado mais equilibrado até você vai sentir falta né poxa eu não passei nem momento com o meu marido não passei nem momento com os meus filhos não tirei o momento pra mim e nada que é é muito demais ali é bom né os excessos eles não são bons então muito trabalho não é bom ou muito só ficar com o marido e não ter um momento pra você também não é bom então esse equilíbrio é fundamental e como que você se sente assim na verdade queria te dar uns parabéns antes da gente encerrar aqui como você se sente porque você merece os créditos né que você iniciou uma transformação muito grande aí na sua família se você for observar como que foi assim queria te perguntar porque as vezes as mulheres que vão nos assistir elas pensam assim que não é possível isso que não é possível ela dar um passo diferente né e isso não significa ela fazer tudo no casamento significa ela mostrar um rumo diferente né as vezes ela pensa que só é possível com a participação do marido se ele quiser se todo mundo estiver de acordo e como que é pra você pra mim você foi uma prova viva disso né que você foi lá veio aqui estudou estratégias aplicou e você tá transformando não só a sua própria vida mas você tá influenciando o seu marido a ser melhor com você a ser melhor como homem e você tá influenciando os seus filhos né não só agora mas lá na frente porque isso vai refletir muito então é possível né Eli com certeza é muito possível é o que eu falo pras mulheres hoje elas tentem fazer o curso mesmo que seja lentamente porque as vezes tem mulher que tem mil e uma coisa ao mesmo tempo pra fazer porque ainda não passou pelo curso da parte da organização porque quando passar vai mudar um pouco né então mas tem mas vai fazendo aos pouquinhos o curso não é longo você consegue fazer todos os dias um pouquinho entendeu e vai plantando isso na sua vida mulheres porque realmente vale a pena é um custo benefício aonde é possível e vai fazendo devagarzinho devagarzinho que vocês chegam assim como eu cheguei que bacana e como era Eli antes da jornada do amor e respeito e como é Eli hoje né na sua visão sei que você ainda vai tá estudando ainda vai ter vai aplicar muitas coisas mas eu vi que você já teve muitos resultados como que é Eli hoje né olhando pra Eli de antes de tudo isso então Eli de antes era um Eli apática um Eli que só queria saber de ficar de pijama não queria saber de se arrumar entendeu não queria quando alguém chegava e falava alguma coisa ela fazia ah não não agora não por favor entendeu não queria ouvir as pessoas entendeu não queria queria viver no mundo sozinho na verdade depois do curso não melhorou muito onde hoje as pessoas chegam eu tô com sorriso no rosto eu brinco mais com as pessoas eu sei onde é o meu lugar eu sei a forma como fazer com que as pessoas tenham respeito porque antes eu engolia muitas coisas as pessoas não tinham hoje eu não sou obrigada mais a fazer isso então assim com o curso eu só tive resultados positivos ainda não terminei quando acabar o curso com certeza eu vou voltar lá nas minhas páginas e vou reler algumas coisas e vou pensar comigo ó isso aqui eu poderia ter feito desse jeito pra melhorar porque é isso é uma evolução na vida da gente e a gente tem que ir acreditando e evoluindo cada vez mais pra gente conseguir o resultado que a gente quer não só no relacionamento mas na vida profissional em outras áreas então mulheres vem pra cá vem pra cá que vocês vão se dar bem obrigada por você ter vindo aqui compartilhar um pouco da tua transformação porque eu acredito muito que nós nos conectamos com pessoas então eu tenho certeza que outras mulheres que assistiram aqui que estão assistindo agora vão assistir a nossa conversa elas vão se conectar com você vão super te entender e estão passando por coisas parecidas muito obrigada por ter vindo aqui e contado um pouco da tua história como que você evoluiu e passar essa possibilidade essa esperança pra outras que é possível fazer isso possível sim você mudar a rota é possível você se transformar e através de você você levar isso pra tua casa pro teu casamento pra tua família também então obrigada por essa conversa maravilhosa estou muito feliz com os seus resultados dá pra ver assim que você está muito mais leve sabe pelo que você fala pela forma que você fala a gente vê muito isso na colocação das suas palavras porque se a tua mentalidade já está mais leve as suas palavras ficam assim também então eu já posso ver isso e eu sei que você vai melhorar ainda muito mais vai colher muito mais e eu só desejo sucesso pra você aí no seu casamento na sua família na sua vida nos seus empreendimentos nos seus negócios que você tem buscado que você consiga que cada dia mais você cresça e eu me sinto muito honrada mesmo de você ter me escolhido como sua mentora em uma área tão importante da nossa vida que é o relacionamento que é a família então muito obrigada mesmo e eu fico muito feliz e muito orgulhosa de você de você ter dado esse passo de você ter deixado pra trás ali ter vencido algumas crençazinhas às vezes que ficam impedindo a gente ah, é só mulher ah, mas realmente você vai dar esse passo ah, mas é ele que tem que fazer e você não, não, não eu vou dar esse passo e você quando você faz isso você já merece muito mérito porque você venceu algumas barreiras de você dar esse primeiro passo que vai ser o motivador principal pra tudo que você está colhendo agora já pensou se você não tivesse dado esse passo então você merece os parabéns de ter feito isso obrigada o que eu falo é que caiu umas chuvas de bênçãos na sua vida porque se você não toma essa atitude de fazer um curso desse pra transformar eu acredito que você vem transformando muitas e muitas vidas entendeu hoje essa parte onde eu me vejo transformada se você não tomar essa atitude de fazer um curso assim pras pessoas se transformarem entendeu a vida da pessoa se torna um vazio entendeu então eu quero te agradecer muito muito obrigado eu espero que o seu corpo flua cada vez mais porque já é um sucesso melhore cada vez mais porque mulheres realmente precisam de pessoas como você que Deus abençoe muito muito obrigada eu recebo suas bênçãos e vamos que vamos né eu daqui você daí ninguém faz nada sozinho né e eu tenho o curso e claro a gente vai melhorando sempre mas é aquilo que eu te falei né cada uma vai dar esse passo eu chego até aí na porteira né e aí você vai a Eli aprende ali e a Eli vai com uma rainha lá no seu lar né então eu nem entro aí é você que entra né e isso é muito bacana a gente pode se unir nós mulheres podemos fazer muito mais e eu creio que que sim né eu recebo isso aí que você falou vão chegar aí muito mais pessoas né e assim como você viu quão incrível você é outras mulheres também vão perceber isso muito obrigada mesmo por essa conversa deliciosa né que a gente teve foi ótimo eu e Eli aprendi a me posicionar sem brigas e ter um casamento com muito mais amor e muito mais respeito é muito bom Eli